Vamos trocar de Paraná-Banco para Paraná-Clube. Ai, ai, gostou, gostou. Boa, bom gancho. No Tricolor a preocupação é com a pontaria. Sabe por quê? Tá difícil, hein? Meu Deus, nada de gol, gente. Não, não, tá bom. Cuidado, esse parou de pontaria. O primeiro pontinho finalmente saiu. O plano agora é buscar a primeira vitória. Nosso time, creio que tá evoluindo bastante, bem evoluindo. Até merecia ganhar nesse último jogo, na minha visão. Então, creio que agora, quando a gente encaixar a primeira vitória, as coisas vão começar a fluir. O segundo jogo seguido fora de casa será contra o Santos, domingo na Vila Capanema. Sem dúvida, um dia especial para o Caio Henrique. Claro que voltar na Vila Belmiro, pra mim, vai ser muito especial, né? Porque eu passei oito anos da minha vida. Todos os dias indo treinar ali, me trocando nos vestiários da Vila. Então, não só pra mim, mas pra minha família também vai ser muito, muito gratificante voltar. Lanterna do Brasileirão, o Paraná, entre os 20 times da Série A, foi o que mais finalizou a gol nas quatro primeiras rodadas da competição. Ao todo, foram 61 tentativas. Mas só dois gols marcados. O que representa dizer que o Tricolor precisa dar mais de 30 finalizações pra fazer um golzinho. Eu creio que é chegar na hora ali, na frente do goleiro, caprichar um pouco mais, né? Ter um pouco mais de sangue frio, que a gente disse, né? Pra acabar fazendo os gols e aproveitando as oportunidades. O atacante Silvinho, com 13 finalizações, foi o jogador do Tricolor que mais arriscou. E na histórica Vila Belmiro, todos no Paraná sabem que só calibrando muito bem o pé, será possível finalmente vencer. Tricolor